Ah, moleque! É mais uma do professor Cavral, MC Cavral, o professor maluco de química. Vão aprender estequiometria? Simbora? Mais uma? Vambora, moleque! Química linda, assanhadinha, só com o Cavral, 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 com o Tequiometria, com as três linhas, você só aprende aqui. Química linda, assanhadinha, só com o Cavral, 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 com o Tequiometria, com as três linhas, você só aprende aqui. Vai, no, vai, no, vai, no, vai, no, vai, novinha da favela, o ritmo esse aqui. Na primeira põe o mol, na terceira põe os dados, na segunda eu faço conversão, vai! Vai, vai, química linda, assanhadinha, só com o Cavral, 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 com o Tequiometria, com as três linhas, você só aprende aqui. É nóis, moleque! Tamo junto! Eu amo vocês! Eu amo vocês!